Cantando as melodias do meu povo E eu ficava ali na beira Bob Robson, bom trabalho para a gravadora BR Discos Coração pedindo socorro Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar, sair de mim Sem dizer uma palavra ou um adeus No silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair de minha vida Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora O que é que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora O que é que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai perdendo o S.O.S. coração Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora E agora O que é que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora E agora O que é que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai perdendo o S.O.S. coração E agora O que é que eu faço pra você Que vai perdendo o s.O.S. coração E agora